O bom testemunho de Lyman Dean Não acredito que duas pessoas mais excelentes do que o Sr. Gideon Randall e sua esposa possam existir nesse mundo. Erguer os caídos, ministrar aos necessitados, esse era o seu real deleite hábito constante. Eles costumavam sacrificar o próprio conforto em benefício dos outros. Em vão, seus amigos sempre protestavam, mas como de costume, o Sr. Gideon sempre dava a mesma resposta. Ele dizia assim, Acho que eu e Marta temos o suficiente para essa vida, e o que nós damos aos pobres, na verdade, emprestamos ao Senhor. E se um dia sombrio chegar, ele proverá. O dia sombrio chegou, mas demorou ainda 30 anos. Já na velhice, ele atingiu aquela pequena fazenda, quando ela se tornou menos produtiva e as dívidas foram se acumulando. Então o Sr. Gideon foi obrigado a pedir dinheiro emprestado. Pediu mil dólares para o banco Squire Harrington, que concedeu em troca de uma hipoteca de sua casa. Às vezes o pagamento atrasava, mas como os juros eram pagos regularmente, o seu credor estava sempre bem satisfeito. No entanto, o Sr. Harrington, o dono do banco, morreu de repente. E seu filho, um homem impiedoso e incompreensivo, escreveu ao Sr. Randall exigindo o pagamento daquela hipoteca. Em vão, o ancião implorou por uma prorrogação do tempo. A cobrança foi pressionada a tal ponto que se tornou uma ameaça de privá-lo de sua casa. A menos que o pagamento fosse feito dentro de um determinado período. Marta, disse ele para a esposa, o jovem Harrington é um homem duro. Ele me tem em seu poder e não terá escrúpulos em me arruinar. Acho melhor ir conversar com ele, dizendo-lhe quão pobres somos. Pode ser que ele tenha pena de um casal idoso e nos permita termos de pagamento melhores. Mas, meu marido, você não está acostumado a viajar, ainda mais para a cidade? E Harrowtown fica a 160 quilômetros de distância daqui. Você também já está velho e enfraquecido. É verdade, querida, mas eu consigo falar muito melhor do que consigo escrever em uma carta. Além disso, Luke Calway, lembra dele? Ele também mora lá. Nós cuidamos dele quando ele era só um menino pobre. Talvez ele agora nos dê bons conselhos. Talvez até me ajude, agora que estamos com esses problemas. Por fim, como ele insistiu em ir, a senhora Randall consentiu e preparou suas coisas para a viagem com muito cuidado. A manhã seguinte estava quente e ensolarada para o mês de novembro e o idoso senhor partiu para Harrowtown. Gideon chamou a senhora Randall enquanto ele estava caminhando bem devagar pela estrada. Não se esqueça de segurar bem o corrimão quando entrar e sair do trem. Terei cuidado, Marta, terei cuidado. E com mais um adeus, o velhinho correu para subir na condução que o levaria até a estação. Mas os infortúnios lhe seguiram desde o início. A condução na qual ele estava agora ficou muito carregada e no caminho uma das rodas se quebrou. Isso causou tanto atraso que o senhor Randall perdeu o trem da manhã e o seguinte atrasou muitas horas. Era tarde quando ele finalmente começou a sua viagem. Ele estava já ansioso e cansado com toda aquela espera e depois de passar três estações ficou nervoso já e preocupado, pensando assim Quanto tempo será que temos antes de chegar a Harrowtown? Ele então chamou e perguntou ao condutor. E ele lhe respondeu Às oito e meia chegaremos. Outra pergunta já estava na ponta da sua língua Mas o condutor não lhe deu muita atenção, saiu E ele continuou pensando Não chegarei lá até a noite Consternado, ele dizia Estará escuro, pois nessa semana não há lua E não saberei nem para onde ir Mais tarde, o cobrador do trem passou E ele então chamou Senhor cobrador, pode me dizer quando devo saltar? Nunca estive em Harrowtown e não quero parar no lugar errado Não se preocupe, não se preocupe Foi a resposta educada Eu o informarei, não o esquecerei Tranquilizado por essa garantia Recostou-se na sua cadeira E finalmente adormeceu No assento logo atrás dele Estava um garoto, bem alto, bonito O nome desse jovem era Albert Gregory Ele era realmente bastante inteligente Mas havia uma expressão de crueldade em seu sorriso E um olhar que era frio e insensível Esse rapaz viu o idoso adormecer E cutucou então o seu companheiro de viagem Veja aqui, veja John Daqui a pouco eu vou fazer uma boa piada com esse velho Nós vamos nos divertir ainda hoje O trem seguiu, milha após milha A luz do dia se foi As lâmpadas foram acesas no vagão E o ancião continuava dormindo E estava sempre sendo observado Por seu predisposto atormentador E por seu amigo Que queria ver aquela boa piada Por fim A velocidade do trem Começou a diminuir Eles estavam se aproximando De uma estação Albert então se levantou E sacudiu violentamente o Sr. Randall Acorde, acorde Ele chamou bruscamente Aqui é Harrowtown Você deve descer aqui Despertando daquela maneira O ancião se levantou Olhou em volta perplexo A mudança da luz Do dia para a escuridão O despertar desacostumado Em um trem em movimento O brilho das luzes Aumentaram então muito a sua confusão O que você disse, garoto? O que disse? Ele perguntou impotente Aqui é Harrowtown O lugar que você quer parar Você deve sair Seja rápido Ou vai perder a parada O barulho dos freios E a ignorância da verdadeira localidade Por parte daqueles que estavam perto O suficiente para ouvi-lo Impediram qualquer correção Da cruel falsidade do garoto O Sr. Randall Sabia que não era o condutor Que o estava despertando Mas supondo Que aquele jovem Fosse outro empregado da ferrovia Correu para a porta do vagão Com passos cambaleantes O nome da estação Estava sendo gritado Lá no outro extremo do vagão Um nome bem diferente de Harrowtown Mas seus ouvidos já surdos Não perceberam Ele desceu na plataforma E antes que pudesse se recuperar Ou perceber o seu erro O trem já estava em movimento novamente Albert estava em êxtase Com o sucesso da sua piada E se contorcia de tanto rir E junto dele É claro o seu companheiro Rapaz Isso foi muito divertido Ele gritava Não é verdade, John Não é verdade John concordava Que era realmente muito engraçado Mas nenhum dos meninos notou Que o assento Recentemente ocupado Por aquele pobre velhinho Estava agora sendo ocupado Por um cavaleiro De boa aparência Envolto em uma capa pesada De frio Que parecia estar absorto Em seus próprios pensamentos Mas que realmente Estava prestando atenção Em cada palavra Que eles diziam Eles mantiveram Uma conversa rápida Albert falando em voz alta Pois ele estava Se sentindo muito alegre Ha 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 Eu achava que o velho tolo Ouviria quando dissessem O nome da estação Eu achava que não poderia Enganá-lo mais longe Do que até a porta E pensava que ele foi Para a plataforma Ficou lá Está lá atrás Ele acreditou Em todas as palavras Que eu disse a ele Que velho simplório E tendo esgotado O assunto por um momento Começou a se gabar De seus planos E perspectivas Ah Eu não acredito Que você tenha Muita chance lá Dizem que o senhor Luke Conway Não contrata Sem alguma indicação E o estranho Ali na frente Estava ouvindo O amigo John Comentando isso Na cala a boca Gritou Albert Indicação Exatamente isso Que torna as minhas chances Ainda melhores Trouxe todo tipo De recomendação Que um homem Possa querer Quer ver? Mas haverá muitos Outros rapazes Tentando a mesma vaga Ah Não me importo Se houverem cinquenta Disse o Albert Eu chego na frente De todos Eu tenho carta De recomendação De caráter E qualificação Do professor Howie Do reverendo Joseph Lee Do doutor Henshaw E do senhor Jenks O grande empreiteiro Aqui da ferrovia Só o nome dele Já seria suficiente Para me garantir Essa situação Com isso O cavaleiro No banco A sua frente Se virou E lançou Um rápido olhar Para Albert Mas o garoto Presunçoso Estava muito ocupado Consigo mesmo Para perceber Aquele movimento Estranho E continuou falando De vez em quando O pensamento Da vítima A quem ele havia enganado Tão cruelmente Parecia voltar E diverti-lo novamente Gostaria de saber Onde está o velho Agora Você acha Que ele descobriu Onde realmente é Herald Town Ah, mas não foi hilário Ver o quão assustado Ele estava Quando eu acordei E como ele pulou Para fora do vagão Eu nunca vi Nada tão cômico Ali O estranho Se virou Novamente Lançou Outro olhar Rápido Dessa vez Com os olhos Indignados E seus lábios Se abriram Como se ele Estivesse prestes A proferir Uma reprovação Severa Mas Não falou nada Agora Deixaremos O Albert E seus companheiros De viagem E seguiremos O bom Gideon Randall Estava muito escuro Quando ele saiu do vagão E chegou à plataforma O senhor O senhor Poderia me dizer Onde eu posso encontrar O senhor Aaron Harrington Ele perguntou A um homem Na estação Não conheço Nenhum homem Morando aqui Com esse nome Foi a resposta O que? Mas aqui não é Herald Town? Perguntou o senhor Randall Em grande consternação Não, não Aqui é Wimple Village Então Eu saí Na estação Errada O que devo fazer? Disse Numa voz De profunda Angústia Vá direto O hotel E fique Até o próximo Trem Que sai amanhã Disse o homem Agradavelmente Não havia alternativa O senhor Randall Passou uma noite Inquieta No hotel E De madrugada Estava novamente Na estação Esperando o trem Seu rosto Estava pálido Seus olhos Ansiosos Ah A condução Quebrou Eu perdi O primeiro trem Pensava ele E então Aquele garoto Aquele garoto Me disse Para sair aqui Fiz um péssimo Começo E receio Que essa viagem Tenha um final Ruim também Havia Muitos passageiros Andando de um lado Para o outro Na plataforma Esperando os trens Chegarem Entre eles Estava um menino De aparência Honesta e simples Que for acompanhado Pela mãe A estação Que pouco antes De se despedir Dele Disse assim Lyman Olhe para aquele senhor Pálido E triste Não acredito Que ele esteja Acostumado A viajar Talvez Você possa Ajudá-lo Quando o trem Entrou na estação O rapaz Aproximou-se Do senhor Randall E disse Respeitosamente Permita-me Ajudá-lo Senhor Então Ele apoiou O braço dele E o guiou Para dentro Do vagão Obrigado Meu garoto Estou ficando Velho E desajeitado E uma ajudinha De uma mão jovem Cai muito bem Chega a ser oportuna Eu Posso perguntar Para onde você vai? Para Harrowtown Senhor Eu vi um anúncio De emprego Em uma loja E vou tentar Me candidatar A vaga Meu nome é Lyman Lyman Dean Ah Tenho certeza Em lhe desejar Sucesso Lyman Pois acredito Que você Seja um bom garoto Você está indo Para o mesmo lugar Que eu Lá eu quero Encontrar o senhor Aaron Harrington Mas tive muitos Contratempos Não tenho certeza Do que está por vir Ah Pode deixar Eu vou lhe mostrar Exatamente onde fica O escritório dele Eu já estive Em Harrowtown Muitas vezes Meia hora depois Ouviu-se o nome Da estação Onde eles deveriam Parar E Lyman Veio E ajudou o senhor Randall A sair do trem E caminhou com ele Até a rua principal Aqui Aqui está o escritório Do senhor Harrington Disse ele Oh sim Muito obrigado Você foi muito gentil E agora você poderia Me dizer Se sabe Onde é O local de trabalho De um senhor Chamado Luke Conway Ora Esse é o mesmo Cavalheiro Que eu vou ver Disse Lyman O escritório dele Fica ali Logo depois Da esquina E apenas Dois quarteirões De distância O senhor Randall Ficou profundamente Interessado nisso Ele se virou E apertou A mão do garoto Calorosamente Disse assim Lyman O senhor Conway Me conhece Eu vou vê-lo Logo mais E eu estou muito Grato a você Por sua educação E desejo Fazer algo Por você Espero que o senhor Conway Lhe dê o trabalho Porque você Merece Se você For atendido Antes que eu Chegue lá Diga a ele Que Gideon Randall Gideon Randall É seu amigo Vai com Deus Quinze minutos Antes de Lyman Chegar na sala De espera Do senhor Luke Conway Albert Gregory O precedeu Mas o comerciante Estava analisando Documentos Importantes E havia pedido Que os garotos Que chegaram Aguardassem Até que estivesse Disponível Mas antes De terminar Seu trabalho Um passo Lento E fraco Foi ouvido Se aproximando E um senhor Se pôs parado A porta Luke Você não se lembra De mim? O comerciante Olhou para o dono Da voz E então Pulou da cadeira E agarrou As mãos do ancião Com as suas Senhor Randall Bem-vindo Mil vezes Bem-vindo Meu bem-feitor Ele exclamou Sentando O seu convidado O senhor Conway Perguntou Por sua saúde E conforto E conversou Longamente com ele Tão ternamente Quanto um filho amoroso Ficou evidente Pela rápida percepção Do comerciante Que as circunstâncias Do bom velhinho Haviam mudado E logo ele Facilitou o desabafo Sim, Luke Estou com problemas Aaron Harrington É dono Da hipoteca Da minha fazenda Não posso Pagá-lo E ele Ameaça Levar minha casa Disse o senhor Randall Com o lábio Trêmulo Fui ao escritório Dele Mas não o encontrei E pensei Que Talvez você Poderia me aconselhar Sobre o que fazer Senhor Randall Respondeu o comerciante Colocando a mão No seu ombro Há quase 30 anos Quando eu estava com frio Com fome Sem amigos O senhor me acolheu E me alimentou Sua boa esposa Deus a abençoe Ah, ela me fez roupas Com as próprias mãos O senhor me deu trabalho E dinheiro Quando eu estava Sozinho no mundo Muito Se não Se não tudo Que eu sou na vida Hoje Eu devo a sua Simpática ajuda Meu velho amigo Agora eu sou rico E você deve me deixar Cancelar minha dívida Pagarei sua hipoteca Hoje ainda E terá A sua casa Livre novamente O senhor Randall Enxugando as lágrimas Do seu rosto Disse com uma voz rouca Ah, é exatamente Como eu dizia a Marta Eu sabia que se Emprestássemos Nosso dinheiro ao senhor Quando chegasse Um dia sombrio Ele nos ajudaria Você que escuta A nossa história Pode imaginar Os diferentes sentimentos Daqueles dois meninos Ao se sentarem Como testemunhas Da cena A expressão de escárnio Mudou para uma expressão De desânimo No rosto do Albert Quando o ancião Entrou E foi tão calorosamente Recebido pelo comerciante Mas sua prepotência habitual Logo voltou Ele achou improvável Que o senhor Randall O reconhecesse À luz do dia E decidiu Colocar-se De forma ousada Por um minuto Os dois homens Continuaram conversando O senhor Conway Recordou As agradáveis Lembranças De tia Marta De sua vida De menino Lá na fazenda E a paz e quietude Da cidade do interior Ele achava Que uma viagem De trem De 160 quilômetros Devia ter sido Bastante difícil Para um senhor pacato Foi um longo caminho Para o senhor Disse ele O senhor deve estar O senhor teve Uma viagem Confortável? Bem, eu não posso dizer isso Primeiro A condução quebrou E me atrasou Então eu dormi no trem E um garoto Me pregou uma peça Me acordou E me fez sair Na estação errada Então eu tive que ficar Lá em Wimpole Village Para dizer a verdade Eu tinha muita preocupação Com as situações Chegando até aqui Mas agora está tudo bem Acrescentou Com o rosto radiante O senhor deve ir Comigo para casa E descansar Assim que eu tiver Dispensado esses garotos Disse o senhor Conway E voltando-se Para Albert E também para Lyman Que estavam esperando Ansiosamente Ele falou Com eles Sobre os seus objetivos Suponho que vieram Porque viram O meu anúncio Certo? Sim senhor Responderam os dois Simultaneamente Muito bem Acredito que você Entrou primeiro Ele começou Virando-se para Albert Qual o seu nome? Sou Albert Gregory Senhor Acho que posso ser útil Trouxe recomendações De habilidade E caráter De alguns bons homens Do senhor Jenks Do reverendo Joseph Lee Do doutor Hans Shaw Entre outros Aqui estão Tome as minhas cartas De recomendação E estendeu-as Para o senhor Conway Não quero vê-las Disse o comerciante Friamente Eu já vi você antes Ele então Dirigiu algumas palavras Para Lyman Dean Estou disposto Ao trabalho Senhor Disse Lyman Minha mãe É pobre E quero ganhar A vida honestamente Mas não tenho Outras recomendações Sim Você tem Disse o velho Randall Que estava esperando Por uma oportunidade De dizer exatamente isso E depois Ele disse ao comerciante Como Lyman Foi educado E prestativo O senhor Conway Fixou os olhos Severamente No outro garoto Era grande O contraste Entre ele E o jovem Dean Albert Gregory Disse o comerciante Eu Ocupei O assento Do trem Na sua frente Ontem à noite Eu ouvi Você se gabando Exultante E perversamente De como havia enganado Um velhinho Angustiado E desamparado Senhor Randall Esse é o garoto Que lhe mentiu E fez com que saísse Na estação errada É verdade Agora eu me lembro Eu me lembro dele É ele Tenho certeza Tenho certeza Que sim Disse Fixando os olhos sérios No rosto do jovem Era inútil Que Albert Tentasse se defender Suas desculpas Gaguejantes Ficaram presas Na sua garganta E ele ficou feliz Em esconder A sua mortificação Em uma fuga Rápida dali Lyman Disse o senhor Cowan Gentilmente Ficarei muito feliz Em empregá-lo Em minha loja Você terá Um bom salário E se for bem E tenho certeza Que irá Você poderá começar A trabalhar Imediatamente Os olhos de Lyman Se encheram De alegria Enquanto saía Da sala Para receber As instruções Do secretário Do senhor Cowan O senhor Cowan Forneceu Dinheiro Para o senhor Rendon Pagar a dívida Devida ao senhor Harrington Lá do banco E uma grande Carga Foi retirada Do coração Do bom E velho Fazendeiro Ele permaneceu Com o senhor Cowan Três dias Onde foi tratado Com a máxima Deferência E atenção O senhor Cowan Também comprou Para ele Um terno E roupas quentes Além de um Sobretudo E enviou Seu secretário Pessoal Junto com ele Em sua jornada De volta Para que fosse Em total Segurança Para casa A boa senhora Rendon Também não foi Esquecida Ela recebeu Um belo presente Em dinheiro Do senhor Cowan E uma mensagem Cheia de carinho E agradecimentos Nunca mais Aconteceu Nada Para perturbar A vida Dos dois Dignos Idosos Albert Gregory Por sua vez Garantiu Uma excelente Situação Na cidade De Nova York Mas seu caráter Falso E sua falta De consideração Pelos sentimentos E direitos Alheios O tornaram Tão odioso Para seus empregadores Quanto para qualquer um A que ele se associasse E logo Se tornou necessário Que ele procurasse Outro lugar Para viver Ele mudou de cidade Muitas vezes Desde então E sua carreira Tem sido infeliz Outro exemplo Dos resultados De hábitos frívolos E natureza cruel Já Limandine Tornou-se um comerciante De sucesso Se tornou parceiro Do senhor Cowan E ocupa Um cargo de confiança Tornou-se um homem honrado E empreendedor Mas o melhor de tudo É que ele é um bom cristão E encontra Profunda satisfação E felicidade No serviço Daquele que um dia disse Diante das cãs Te elevarás E honrarás A face do ancião E temerás O teu Deus Eu sou o Senhor Tornou-se um homem honrado E temerás E temerás E temerás E temerás